Talvez o que eu vou te contar agora neste vídeo não vai te deixar feliz ou vai te deixar alegre. Mas a informação que eu quero te dar hoje é uma informação incrível e exclusiva para você. Eu quero que você comente para mim lá embaixo se você acredita ou não acredita que planta tem poderes para atrair e para dispensar carga negativa, olho gordo, inveja, para fazer a purificação do teu ambiente. Comenta lá para mim se você acredita. E outra, se você tem uma planta em casa, tanto faz a planta que for, murchou com a visita de alguém, comenta lá embaixo também que eu quero saber. Victor, o que tem a ver? Coloque espada de São Jorge no teu banheiro e tu vai ver o incrível resultado que a espada de São Jorge tem para oferecer para você. Victor, quais são os benefícios? Primeiro, vai limpar, vai purificar o teu ambiente. Primeiro, banheiro. Por que, Victor, que tem que ser diretamente no banheiro? Primeira coisa, o banheiro é um lugar mais visitado da tua casa, principalmente se você tem visitas diariamente. Ah, eu tenho um salão de beleza, eu tenho uma loja, eu tenho uma casa que fazem muita visita em casa. Mãe, sogra, tio, prima, qualquer gente que for, banheiro é visitado. Se você colocar uma planta lá no teu banheiro, tanto faz ser a espada de São Jorge, tanto faz ser uma zamiocuga, tanto faz ser uma leiro da paz ou qualquer outra planta em si, todas as plantas têm os seus poderes, tá? Sobrenaturais por trás. A espada de São Jorge, primeiro, vai fazer a purificação do teu ambiente. Se a pessoa chega lá com carga negativa, a espada de São Jorge vai liberar uma carga positiva para essa pessoa. Assim que ela sai do banheiro, ela sai aí mais feliz. Outra, ela vai realmente espantar, tá? Ela vai realmente espantar densidades da tua casa, densidades dentro do teu banheiro, porque no banheiro a gente não sabe o que as pessoas fazem, né? Se tem banheiro de shopping, por isso que você encontra essas plantas em banheiro de shopping, banheiro de supermercado, banheiro aí de salão de beleza. Por quê? Porque as plantas em si têm essa capacidade de estar purificando, está tirando toda a carga negativa, olho gordo e principalmente a inveja da tua vida. Comenta aqui embaixo para mim, ó. Victor, eu acredito que planta tem poder para tirar isso, isso e aquilo. E para você também que não acredita, comenta aqui embaixo para mim que é muito bom saber da tua opinião. É muito bom saber se você acredita que a planta pode estar te oferecendo uma capacidade de estar absorvendo carga negativa, de estar liberando positividade para a tua vida. Então a importância de você ter uma planta na tua casa, principalmente uma espada de São Jorge, uma Comigo Ninguém Pode, ou principalmente essa planta delícia aqui que é uma zamiocuca, coloque no teu banheiro, porque aí é onde o lugar que é mais visitado. Às vezes a gente tem conhecidos que fazem coisas dentro do banheiro que a gente não sabe. Então a planta vai fazer essa parte para você, ela vai te observar e vai te liberar. E vai te ajudar nessa parte aí de carga negativa, tá bom? Victor Horta na varanda, se você acredita, deixe no comentário. Dúvida, deixe no comentário. Até a próxima e um grande abraço. Tchau.